Bom dia, pessoal! Tudo bom? Hoje a gente está aqui para falar com relação à unidade 2 da apostila, certo? Então, a unidade 2 da apostila, ela fala sobre a citologia. Quando nós falamos em citologia, o que é citologia, professora? Citologia é o estudo das células, tá? Quando a gente fala em citologia, então, a gente pensa em quem foi o primeiro a falar sobre isso. O primeiro foi Robert Hooke. Robert Hooke, ele analisou a cortiça. Quando ele analisou a cortiça, a cortiça eles fazem rolhas para algumas garrafas, tá? Então, quando ele analisou aquela cortiça, ele viu que existiam espaços. E esses espaços, eles eram chamados de celas. Aí, vem o nome células, tá? Então, as células, elas foram depois, também analisadas, a microscópio, por Levinhoek. Então, Levinhoek, ele analisou que existiam micro-organismos. E esses micro-organismos, eles poderiam ser observados em microscópio, um conjunto com lentes. E esses microscópios, eles foram se aperfeiçoando e hoje nós conseguimos ver vírus, que é uma coisa, assim, ultramicroscópica, certo? Aí, falando em vírus, nós já vamos trazer o nosso próximo, os próximos cientistas. Os próximos são Shlenden e Shuan. Shlenden e Shuan, eles são tão importantes porque eles descreveram a teoria celular. O que é essa teoria celular? As primícias dela, elas afirmam que todos os seres vivos são formados por células. Mas os vírus são as celulares. Então, assim, eles não tinham ainda esse conhecimento com relação aos vírus. Por isso que hoje, alguns cientistas ainda consideram o vírus como sendo um ser sem vida. Porque ele precisa de uma outra célula para ele ter o seu metabolismo, se reproduzir e sobreviver, né? A outra primícia da teoria celular de Shlenden e Shuan era que a célula é a unidade básica e fisiológica dos seres vivos, certo? Para ser ser vivo, obrigatoriamente, segundo a teoria celular, precisa ter células. Células. Elas podem ser divididas em dois tipos. As células procariontes, que são as células que não apresentam membrana nuclear, que são apenas representadas, né? São, constituem apenas o grupo do reino monera, que são as bactérias, arqueobactérias e as cianobactérias. O outro tipo de célula é a célula eucarionte. Eucarionte. Então, a célula eucarionte, a E, outra coisa que a célula procarionte, ela apresenta apenas os ribossomos, como organela citoplasmática, que a gente vai falar mais pra frente, tá? A célula eucarionte, ela é uma célula completa, porque ela apresenta a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. O núcleo que vai ser delimitado pela carioteca, que também a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, o material genético, ele tá aqui protegido dentro do núcleo. E ele vai conter várias organelas citoplasmáticas. A gente diferencia daí as células eucariontes em animais e vegetais, tá bom? Então, com relação às células, seria isso. Agora, a gente entra na membrana plasmática. Então, aqui nós temos a membrana plasmática. A membrana plasmática, ela foi descrita como um modelo de mosaico fluido, por Singer e Nicholson. O que seria? O que é um mosaico? Mosaico é quando você vai encaixando várias pedaços menores. Certo? Pra formar um desenho. Ou pra ter uma forma. Porém, por que eles colocaram isso aqui como um modelo de mosaico fluido? Porque ela vai conter fosfolipídios, proteínas, carboidratos e lipídios na sua estrutura. Então, a estrutura da membrana plasmática, ela também pode ser chamada como uma bicamada lipídica. Por que bicamada? Porque ela tem lipídios dos dois lados, certo? Esses lipídios, eles são os fosfolipídios, que a gente já falou numa aula por aí, tá? Que eu lembro que eu comentei com vocês que a gente ia trabalhar os fosfolipídios na membrana plasmática. Então, aqui nós vamos ter os lipídios. Os lipídios, eles são constituídos, os fosfolipídios, né? No caso, eles são constituídos por duas partes. Uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica. Fóbica, medo, certo? Então, as caudas, elas não reagem com a água. Por isso que elas são protegidas pelas cabeças. Já experimentaram jogar uma gota de óleo num copo com água? Quando você joga essa gota de óleo, um fiozinho de óleo, que seja. Esse fiozinho de óleo, ele vai formar bolinhas. Essas bolinhas são chamadas de micelas. É que assim, todas as caudas vêm pro lado, porque ela só tem uma camada. De lipídios. A membrana são duas, tá? Então, quando ela faz isso, todas aqueles lipídios, eles vão ter as caudas voltadas pra dentro e as cabeças pra fora. Por isso que formam aquelas bolinhas que são as micelas, tá? Nesse caso aqui, entre as caudas, existe aqui, ó. Bem esse verdinho meio amareladinho aqui. Isso aqui é o colesterol. Então, o colesterol, ele fica entre as caudas, certo? O excesso de colesterol, ele faz com que as caudas, elas percam o seu movimento. Quando a gente fala em propriedades da membrana plasmática, uma das propriedades é a permeabilidade seletiva. Ela seleciona quem entra e quem sai. Então, a membrana plasmática é como se fosse uma porta. Eu posso, se eu estou comandando a célula, no caso eu sou o núcleo, eu vou deixar qualquer um entrar dentro da sala? Não. Eu seleciono. Então, eu dou o comando pra membrana plasmática selecionar quem entra e quem sai. Não apenas eu, tá? Daqui a pouco a gente vai falar aqui do glicocálix. Daqui a pouquinho. Tá? Porque ele também tem essa propriedade de mandar uma informação lá pro núcleo ou ele mesmo tomar essa decisão. Tá bom? Aqui, então, além dos fosfolipídios, então esse colesterol aqui, ele pode fazer com que as caudas percam o movimento. Por isso que não é interessante ter o colesterol alto. Por vários agravamentos no corpo, mas também pela questão da mobilidade da membrana plasmática. Tá bom? Aqui na membrana plasmática, nós vamos ter as proteínas integrais, que são as proteínas que ligam a face exterior com a face interior. O lado de fora com o lado de dentro da célula. Nós temos as proteínas periféricas também, que elas ficam apenas em um dos lados. E ainda nós temos as proteínas que vão auxiliar nos transportes. Tá? Aqui nós temos o carboidrato, que é o glicocálix. Tranquilinho? A estrutura da membrana plasmática, certo? Por isso que ela é um mosaico. Porque ela também é chamada de lipoproteca. Lipídios, proteínas e carboidratos fazem parte da sua estrutura. Belezinha, pessoal? Quando nós falamos em membrana plasmática, nós vamos falar também com relação ao transporte através da membrana plasmática. Então, esse transporte, ele pode ser de três maneiras. Transporte passivo, transporte ativo e transporte em massa ou em bloco. Tá bom? O transporte passivo, como o próprio nome já diz, passivo, tranquilo. Então, é um transporte que não gasta energia. Sempre vai a favor do gradiente de concentração. Tá bom? Quando nós falamos em transporte passivo, o transporte passivo, ele pode ser de três maneiras. Difusão facilitada, difusão simples e osmose. Começamos pela difusão. Aqui nós vamos ter os dois exemplos de difusão. Aqui a difusão simples e a difusão facilitada. Certo? Na difusão simples, o transporte, tanto o passivo quanto o ativo, eles utilizam proteínas para facilitar esse transporte. E através delas que eles ocorrem. Então, aqui, a difusão simples, ela é simples. Óbvio, né professora? Mas o que seria o simples? As partículas, elas são menores que as proteínas, então elas passam livremente. A porta. Graças a Deus, eu sou menor que a porta, né? Então, eu passo livremente pela porta. Isso seria uma difusão simples. Agora, a difusão facilitada, ela precisa do auxílio de uma proteína carreadora ou carregadora. Certo? Então, a proteína, ela vai pegar a molécula de fora e empurrar para dentro. Ela pega de dentro e leva para fora. Certo? Então, essa proteína é uma proteína que facilita esse transporte. Por isso que é chamado de difusão facilitada. E o outro tipo de transporte passivo que nós temos é a osmose. O que seria a osmose? A osmose é equilibrar. É passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Se você aí na sua casa fizer, fizer assim uma experiência, você pega um prato, coloca água nesse prato e coloca uma folha de alface. Quando você colocar essa folha de alface nesse prato, a folha de alface, ela vai ficar túrgida, cheia de água. Agora, faz uma coisa. Tira essa folha de alface e coloca sal nesse prato com água. E daí coloca a folha de alface de novo. Presta atenção. A folha de alface, ela vai murchar. Mas o que é o meio mais concentrado? A folha de alface, ela tem uma maior quantidade de água. Certo? Então, ela vai perder água para o prato de água com sal. Para tentar equilibrar. Isso que acontece com a gente se a gente ficasse mergulhado na água do mar. Você sabe, né? Óbvio que se você ficar deriva no mar, você não pode tomar água salgada. Porque você vai acelerar o seu processo de desidratação. Mas se eu ficar mergulhada muito tempo na água, o que pode acontecer? Você vai perder água para a água do mar. Então, você começa a desidratar de dentro para fora. As camadas do seu corpo. Vai lá. Camada óssea. Daí vai perdendo água para o tecido adiposo. Vai perdendo para o tecido... Perdão, perdão. Vai perdendo água do tecido ósseo para o tecido muscular. Tecido muscular para o tecido adiposo. Tecido adiposo, tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo, tecido epitelial. Água do mar. Então, a gente começa a perder água lá de dentro para fora. Certo? Por isso que nós não devemos ficar assim, por muito tempo, mergulhados na água do mar. Tranquilinho. Perfeito. Quando nós falamos... Então, isso seria o transporte passivo. É sempre a favor de um gradiente de concentração. Tem uma coisa que pode ficar meio complicadinha na mente de vocês. A seguinte questão. Sempre vai ser do meio hipertônico para o meio hipotônico. Com exceção da osmose. Porque o meio hipertônico, ele tem mais quantidade de sais. Então, perde água do hipotônico para o hipertônico na osmose. Certo? E na difusão simples e difusão facilitada, é do hiper para o hipo. Então, aí não precisa confundir. Tá? Entenderam por quê? Porque assim, hipertônico é um meio mais concentrado. Então, a difusão simples e a difusão facilitada é do hipertônico para o hipotônico. Agora, a osmose vai ser do hipotônico para o hipertônico. Para equilibrar a quantidade de água. Na apostila de vocês, até nas aulas lá do SP, ela fala com relação a uma imagem onde tem as hemácias. As hemácias são as células do sangue. Quando nós colocamos as nossas hemácias em uma quantidade grande de água, elas, as hemácias, elas são discoides. Quando você coloca ela em uma quantidade grande de água, ela vai ficar turgida, ela incha, ela forma uma bola. E quando você coloca ela em uma quantidade grande de sal, ela murcha totalmente. A gente vai ter umingtono. Certo? Belezinha? Ótimo. Transporte ativo. O que seria o transporte ativo? No transporte ativo, é contra o gradiente de concentração. Imagina assim Eu ali na porta Eu quero sair Tocou o sinal pra ir embora Eu só fico parada Todo mundo me leva, não é verdade? Imagina um show Um show lotado Você lá na frente do show Bem cara a cara lá com o Armandinho Você levanta os braços Não tem como se mexer O povo vai pra um lado, você vai pro lado O povo vai pro outro, você vai pro outro Você tá gastando energia? Não Agora deu vontade de ir ao banheiro Eu vou ter que passar por Todas as pessoas pra eu ir no banheiro Aí eu vou gastar energia Muita energia Porque eu vou ter que caminhar E tá todo mundo me empurrando Porque todo mundo quer ver o show Quer ficar o mais perto possível dele Eu não, eu preciso sair Isso é transporte ativo Como eu tava falando da sala de aula Eu viajo Tô na sala de aula Eu tô ali na porta Bateu o sinal Eu quero sair Eu vou junto com vocês Agora Eu deixei meu material lá Aqui na sala E eu preciso entrar Enquanto vocês estiverem saindo Eu vou gastar energia Porque eu tenho que ir contra vocês Então Transporte ativo É contra o gradiente de concentração No transporte ativo A gente fala da bomba de sódio e potássio Então aqui a bomba de sódio e potássio Nós vamos ter proteínas Então vocês observam Que nós temos uma grande quantidade de sódio No meio extracelular Então fora da célula tem mais sódio Do que dentro da célula Tá bom? Mas E tem uma grande quantidade de potássio Dentro da célula O que que seria o certo? Segundo o transporte passivo Entra sódio Entra sódio Sai potássio Pra igualar Mas aqui não é isso que acontece Quanto mais produz potássio Entra o potássio na célula Produzindo sódio Sódio sai da célula Onde tem mais Vai ficando mais E onde tem menos Então não iguala No transporte ativo Ele faz isso De aumentar a quantidade Belezinha? E para finalizar transportes Esses transportes Eles são feitos através da membrana Então não é utilizado Proteína Aqui nós vamos ter O transporte em massa Ou também chamado De transporte Em bloco Ele é de duas maneiras Endocitose E exocitose A endocitose Ela pode ser Partículas sólidas Ou partículas líquidas As partículas sólidas Aqui A célula faz Ela emite Pseudópolis Esses pseudópolis São falsos pés Que eles englobam Então eles são emitidos Para englobar Uma partícula estranha Para alimentação Geralmente Ou para eliminar E a pinocitose Está aqui a membrana Ela faz uma invaginação Então a membrana aqui Ela invagina para dentro Para englobar A partícula líquida Então nessa invaginação É a pinocitose A exocitose Ou também chamada De clasmocitose É quando não utiliza Mais a substância E ele quer eliminar Então exocitose Ou exocitose Como o pessoal Quer falar É eliminação Tranquilo? Para finalizar As especializações Da membrana plasmática Então especializações Da membrana plasmática Elas podem ser De três tipos Interdigitações Desmossomos E microvilosidades Tanto as interdigitações Quanto os desmossomos Eles funcionam Para aumentar A superfície de adesão Entre as células Tá bom? E as microvilosidades É formas de dedos Imagina comigo assim Essa membrana plasmática E essa membrana plasmática Quem que tem Uma maior superfície De absorção Isso absorve só aqui Agora aqui Vai absorver Em todos os cantos Certo? Tranquilo? Beijo grande pessoal Muita saudade de vocês Tá? Tchau